Vou apresentar para vocês mais um equipamento feito sob medida Isso é uma pia de 2 metros por 70 Totalmente fabricada em asso 304 Os pés reforçados A parte de baixo dela a gente fez uma estrutura para ela ficar mais reforçada ainda É um equipamento muito forte, que aguenta o trabalho mesmo São duas cubas de 70 por 50 e 40 de profundidade O equipamento além de muito forte e resistente ficou muito bonito E é isso aí Esse tipo de equipamento a gente faz de qualquer medida De qualquer forma, consigo fazer a cuba com acionamento no joelho Consigo fazer gabinetes na parte de baixo Gaveteiros, a medida que pedir